Pode papo. Quando quiser pode começar. Já tá gravando. O áudio tá ligado? Concentra, irmão. Faz o seu trabalho. Ação! Sim, eu tô tão cansado. Tô cansado. Talvez eu falo com meus amigos. Na minha cabeça. Eu gostaria que eu tivesse. Eu gostaria que eu fosse louco. Fiquei à minha cabeça. Segundo, não me amarei para o meu casamento. Só me e minhas sombras escorridas. Ao sempre o mesmo. Eu estou sem raiva. Eu me amarei. Me amarei. Eu me amarei. da noite, morrendo de carne fresca, ainda não é divertido, mas eu não vejo nada. Eu sento nada. Olá, Death! Você está lá. Tem nenhuma vida para tirar de aqui? Tremendo no meio... Tremendo no meio... Eu não sou o único... Eu sou o único... Não quero ver... Não quero ver... Só quero ver... Só quero ver... Vou ver... Eu vou ver meu face aqui... And feel the warm blood, turning cold in day, as my bike, as my life. Maybe the school of blood can be my first and my last friend. Mohi!